E vamos ver como fica o clima aqui em São Paulo e no Brasil. Boa tarde, Nadiara. Hoje vai nos trazer sorte de novo, o clima no jogo do Brasil? Boa tarde, eu espero que sim. Pelo que tudo indica, sol e temperatura bastante elevada, mesmo às 5 horas da tarde, que já é finalzinho de tarde. Em Fortaleza, o dia hoje até começou com um tempo um pouco mais instável, tinha chance maior de chuva no início do dia, mas agora à tarde, pelo que tudo indica, o tempo vai ficar firme na hora do jogo e a temperatura no início da partida deve estar na casa dos 30 graus. Então, sensação térmica bem desconfortável para os jogadores durante o jogo do Brasil e Colômbia. Aqui, pelo que a gente vê pelas imagens de satélite, esse tempo seco predomina na maior parte do Brasil. Só lá na região sul é que a chuva vem com intensidade, já vem provocando muitos transtornos e deve continuar tanto nesta sexta-feira como no sábado. Na verdade, amanhã a chuva deve ganhar ainda mais intensidade no estado gaúcho, deve haver aí muitos transtornos, especialmente na fronteira do estado gaúcho com o Uruguai. Então, hoje, tempo bastante instável no Rio Grande do Sul, pancadas de chuva ainda sobre a maior parte da região norte e também pancadas de chuva aqui sobre algumas áreas da faixa norte e do nordeste. Já em toda essa área clara do mapa, a previsão é de um dia ensolarado, bastante quente para esta época do ano e também com baixa umidade relativa do ar. E aqui em São Paulo, a qualidade do ar fica muito ruim por causa da baixa umidade e também por causa da alta concentração de poluentes. Hoje faz calor na maior parte do país. Aqui em São Paulo, máxima de 29 graus, 31 graus aqui em Brasília e até 35 graus em Cuiabá. Obrigada, Nadjara. Obrigada, Nadjara. Obrigada, Nadjara.